É claro, a gente continua acompanhando a situação de Robinho, há uma decisão de praxe em que o detento fica isolado por pelo menos 10 dias por questões de saúde, de um preso que pode contaminar outros detentos que estão nesse presídio. De qualquer forma, esse prazo já foi cumprido e agora ele vai continuar cumprindo a pena no presídio de Tremembé, apesar da defesa dele continuar recorrendo dessa decisão do presídio. Olha, Israel bombardeou a embaixada no Irã, na Síria, matando mais de 10 pessoas. Não só o governo iraniano prometeu retaliação. Então, o editor de Internacional Marcelo Favalli vai trazer as últimas informações e é bom lembrar que no caso do Oriente Médio, a guerra vai se aproximando dos seis meses e a gente traz as últimas informações agora aqui no Jornal João Impa. Marcelo Favalli, boa noite pra você, bem-vindo sempre. Boa noite, Uber Reich, boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Aconteceu tanta coisa hoje em Israel, foi protagonista de tantos episódios, que a gente fez uma lista aqui, um resumo do dia. A começar, daqui a pouco a gente falar detalhadamente sobre esse grave bombardeio, mas antes, olhando pra Israel, mais um dia de protestos contra o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Isso tá virando um pleonasmo, é quase todos os dias tem uma manifestação contra o presidente. A gente tem as imagens desta segunda-feira, que são muito parecidas com o que aconteceu no final de semana e no final da semana passada. Lembrando que no domingo é um dia útil em Israel, teve manifestações, segunda-feira, obviamente, eles não celebram a Páscoa, nem a Pascuela, como acontece na Europa. Então, houve também uma enorme mobilização e a crítica vira contra o primeiro-ministro, que já não vive os seus melhores momentos políticos, porque não há sinalização pro final da guerra, como o Uber Reich lembrou muito bem, a gente já vê a sinalização do sexto mês consecutivo de guerra. E, principalmente, a pergunta dos israelenses. Cadê os reféns? Como estão as negociações pra retomada dos reféns? Então, falado aí sobre o protesto, eu ainda continuo dentro de Israel, porque no Knesset, que é o parlamento, né, a palavra em hebraico pra Assembleia, houve a aprovação de 70 votos a favor, apenas 10 contra, um pedido do próprio primeiro-ministro, pra que fossem barrados alguns canais de notícia, principalmente de origem árabe, dentro do território israelense, porque o Netanyahu lembrou de uma regra, uma espécie de uma lei de segurança nacional, pra evitar que notícias que ele chama de ameaçadoras ao Estado de Israel fossem vinculadas à sua população. E houve essa aprovação. Então, muito provavelmente, ao longo da semana, o canal mais famoso do mundo árabe, a Al Jazeera, vai parar de ser transmitido dentro de Israel. A alegação do governo, do primeiro-ministro, é que eles vinculam notícias ligadas ao grupo terrorista Hamas e que isso ameace a segurança nacional. Mas muita gente, principalmente a oposição do Netanyahu, tá chamando isso de censura, porque não vão apresentar o outro lado da história. Bom, dito o que aconteceu em Israel, vamos pra fora. Tá aqui, três outros grandes protagonistas. Falei de Israel, coloco aí nessa história, Síria-Irã. Eu vou dar um close aqui no mapa, pra gente entender que houve um bombardeio assumido por Israel, foi denunciado pelo Irã e pela Síria. A embaixada iraniana na capital síria, Damasco, foi bombardeada por Israel. Chama atenção aqui no mapa, o Berrach, porque são países muito próximos um do outro. Israel e a Síria. Mas houve uma invasão do espaço aéreo sírio por parte de Israel. Isso já é um ato de guerra. Uma explosão de uma embaixada. Morreram pessoas de uma representação diplomática, mais de dez mortos, entre eles sete integrantes da Guarda Revolucionária, que depois da Revolução de 1979 no Irã, se tornou o coração ali do núcleo de defesa do Irã. Dois generais nessa lista de sete mortos da Guarda Revolucionária. Isso é um ato de guerra, se a gente olhar pelas leis internacionais. Então, o que eu quero chamar a atenção, houve uma invasão do espaço aéreo sírio e um ataque contra representações diplomáticas. E o Irã tá aqui, que é um grande aliado da Síria e um inimigo declarado aqui de Israel. A gente tem imagens do bombardeio, do que sobrou do prédio. E aí eu chamei aqui de ataque cirúrgico e todo mundo vai entender por quê. Porque houve um disparo preciso e a gente tem imagens das ruínas específicas de um prédio que foi pontualmente atingido. Essas dez pessoas estavam exatamente num prédio que tá numa área densamente povoada, na capital, no coração da cidade de Damasco. Aqui no mapa a gente consegue entender melhor a partir dessa imagem aérea. Esse prédio aí, que sobrou apenas os escombros, ele tá em meio a outros, né? Aqui, olha, esse aqui é o prédio atingido. Na verdade, ele é um prédio anexo. O prédio da representação é esse aqui. Esse é um prédio anexo que faz parte do complexo. Ele está numa alameda cheia de outras representações diplomáticas. No mesmo quarteirão, por exemplo, tem a representação diplomática do Canadá. Ou seja, um erro de cálculo, você poderia ter atingido um outro edifício de outros diplomatas e ter causado uma crise internacional, pra dizer o mínimo. Além dessa alameda, com muitos prédios de escritórios, tem um estado de futebol, tem uma área aqui, visivelmente, um bairro rico, um bairro bem povoado aqui de uma classe social mais baixa. Ou seja, o que eu quero dizer é que houve realmente um ataque cirúrgico e foram usados. Israel admite isso, esses F-35, que também fazem parte da Força Aérea Americana e são uma joia de precisão quando a gente fala de guerra, assim, muito bem monitorada. E aqui um detalhe do prédio que foi atingido. Agora, eu queria voltar pro território israelense, mais precisamente pro território palestino, a faixa de Gaza, porque tem uma outra notícia, que é Israel dizendo que terminou a ocupação do Hospital Al-Shifa, que é uma espécie de hospital de clínicas que fica no norte de Gaza. é o centro médico mais importante de Gaza, ele ficou 14 dias ocupado por militares israelenses, com a prerrogativa de que o Hamas usa essas grandes estruturas civis para esconder ali munição, como uma toca para o acesso a uma enorme rede subterrânea. Acabou a invasão e, pra terminar, tem uma notícia de último minuto, que é o seguinte, os Estados Unidos anunciaram que tiveram uma conversa, a Casa Branca, com o governo Netanyahu, dizendo que há uma sinalização, um bom senso, usando a expressão da Casa Branca, para que a invasão a Rafá, no sul da faixa de Gaza, seja repensada. Que é um grande momento agora de angústia, se milhares de pessoas reunidas no sul da faixa de Gaza vão sofrer uma invasão do exército. Netanyahu não disse que não, disse que vai repensar essa estratégia. Sim, estaremos acompanhando o Favale, bom trabalho para você e até amanhã. Até amanhã. Valeu. Bom, a gente vai encerrando por aqui a sessão do nosso Jornal Jovem Pan. Acesse o nosso site e tenha acesso também a conteúdos exclusivos. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Voltaremos nessa terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Até lá. Na sequência, você fica com o Direto ao Ponto, chegando Evandro Cine. Até amanhã. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News Direto ao Ponto Muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. Nosso convidado de hoje é um renomado empresário e político brasileiro. Foi deputado federal constituinte, vice-governador, senador e atualmente é o secretário especial de projetos estratégicos do Estado de São Paulo. Recebo aqui Guilherme Afif Domingos. Secretário, seja muito bem-vindo. Eu vou te chamar de secretário porque é o último cargo, mas a gente vai discutir todos os quais você já ocupou. Obrigado, Evandro. É um prazer estar aqui ao lado da Gisele, do Wilson, que conheço há tempo. Ocuparam as mesmas salas já? O Piperno e o Luiz Arthur Nogueira. Opa, eu tenho certeza que a gente fará um ótimo debate. Bom, ele já até adiantou a apresentação dos nossos convidados aqui, mas eu vou reforçar, né? A gente tem então a advogada Gisele Soares aqui na nossa bancada, Fábio Piperno, que é jornalista, comentarista da Jovem Pan, o economista Luiz Arthur Nogueira e também o estrategista político Wilson Pedroso. Antes da gente abrir para as perguntas, deixa eu apresentar um pouquinho do currículo de Guilherme Afif Domingos. Vamos lá. Guilherme Afif Domingos é um renomado empresário e político brasileiro, conhecido por sua vasta experiência e contribuições para o desenvolvimento econômico do país. Nascido em São Paulo em 18 de junho de 1943, Afif Domingos possui uma trajetória profissional marcada por grandes realizações e um compromisso incansável com o empreendedorismo e o fortalecimento do setor empresarial. Além de sua bem-sucedida carreira empresarial, Guilherme Afif Domingos também se destacou na política brasileira. Ao longo de sua trajetória, ocupou diversos cargos públicos, sempre com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de vida da população. Foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e senador, sempre pautando suas ações pela defesa dos interesses dos empreendedores e pela busca de soluções para os desafios enfrentados pelo país. Sua atuação como ministro foi marcada por importantes avanços na área, como a criação da figura jurídica do empreendedor individual e a ampliação das oportunidades de acesso ao crédito para os pequenos empresários. Foi assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo Jair Bolsonaro e atualmente é secretário especial de projetos estratégicos do Estado de São Paulo. Acho que os cargos são tantos que a gente até incluiu um deputado estadual ali que não aconteceu, né, secretário? É, não aconteceu porque eu, como deputado, fui constituinte. E como constituinte eu marquei a minha posição que acabou então me determinando um caminho que é o caminho da defesa da micro e da pequena empresa. Fui eu o autor do artigo 179 que obrigava o tratamento diferenciado. Daí veio o simples, daí veio o MEI, que a gente fala é um legado de realizações. Já, já a gente vai se aprofundar nessas realizações, né, o Wilson, a gente estava até conversando no bastidor sobre isso. Mas antes eu queria te perguntar sobre um projeto que o senhor está tocando que é essa, uma das propostas ou promessas principais do governador Tarcísio de Freitas que é a transferência da sede administrativa do governo de São Paulo para o centro aqui da capital. Na última semana ele falou que esse projeto poderia custar cerca de 4 bilhões de reais, demandaria, perdão, desapropriações de mais de 200 imóveis, a construção dos prédios também para receber essas secretarias. Como é que o senhor avalia a necessidade dessa proposta? Por que é importante ou interessante, neste momento, tirar a sede administrativa do Palácio dos Bandeirantes e levar para o centro de São Paulo? Secretário, diante desse custo. Bom, primeiro não é levar a sede administrativa, é levar o governo inteiro. Quer dizer, o governo está esparramado em 60 edificações na cidade de São Paulo. Ocupa 820 mil metros quadrados para abrigar entre 22 e 25 mil funcionários. Se você fizer o cálculo, dá 35 metros quadrados por funcionário. E você paga a manutenção por metro quadrado, paga a segurança por metro quadrado. Nós vamos reduzir com a modernização dos prédios para 250 mil metros quadrados. Dividido o número de funcionários, são 7, 8 funcionários por metro. Aí você fala, mas vai apertar? Não. São hoje a forma moderna, acabaram os cubículos. Hoje são salões com estações de trabalho. Então, esta é a modernidade em termos de você poder dar um avanço na administração pública. Redução de custos. E segundo, uma mobilidade que nunca teve. Porque hoje alguém para despachar com o governador, para ir lá para o Morumbi, é uma hora para ir e uma hora para voltar. Isso quando não tem jogo do São Paulo lá no Morumbi. Porque aquilo é um inferno. Então, o Morumbi, ele é excêntrico. Sim. Ele é fora de centro. Desde a mudança. Ele foi lá para o meio do mato, né? Porque estava pronto um prédio que seria da Universidade Matarazzo. O Ademar, que tinha o loteamento chamado Jardim Leonor, achou por bem de levar o palácio lá para o seu loteamento. Então, foi assim que se implantou o Palácio dos Bandeirantes, saindo do centro. E o centro tem uma história de abandono, né? E essa história de abandono dói no coração do paulista e do paulistano. Porque todo mundo gosta do seu centro, da sua cidade. O paulistano é bairrista. Ele é moquense, é ipiranguista, ele é... Cada bairro tem uma história. Agora, quando se trata do centro, você que foi administrador regional, você sabe disso. Quando se trata do centro, ele não chama de centro, chama de cidade. Então, o centro é a cidade de todos. O bairro é a cidade dele. Na hora que você abandona o centro, como nós abandonamos, com várias tentativas frustradas de levar a administração só para o centro, algumas secretarias no centro. Esquecemos que às seis horas a secretaria fecha. E à noite é uma cidade fantasma. E cidade fantasma é ocupada pelos... Que não tem teto, não tem... Concentram-se todos no centro da cidade. Então, a nossa investida é pesada. É uma intervenção urbana maior, a maior que já teve. Em termos de valores, ela se pagaria depois, a partir, por exemplo, de investimentos que vocês busquem, ou dessa... de se levar mais empresas, ou dos empreendimentos buscarem mais o centro de São Paulo, a partir dessa ideia de habitar novamente esse espaço? Bom, primeiro, a construção do centro é uma PPP, Parceria Público-Privada. Você oferece ao investidor a oportunidade dele investir, de ter... Nós vamos ter todos os prédios com fachada ativa. Não é que nem prédios lindos na Faria Lima, cercado de grade. Não. Aquilo tem que transitar o público. Então, o que é fachada ativa? Todo o térreo dos prédios, são 12, serão para comércio, serviço, é um shopping. Teatro, cinema... Galerias e tal. Galerias, tudo. Você... é uma cidade que se implanta. São 22 mil funcionários que vão frequentar. E aí você tem que incentivar a habitação no entorno. Esse é o maior trabalho que nós vamos fazer, inclusive com o CDHU, que já começou a construção de alguns prédios de interesse social. Mas nós precisamos de habitação para a classe média, principalmente o funcionalismo público, que vai trabalhar lá. O sonho dele é morar perto e ir a pé para o trabalho. Como o sonho dos secretários é atravessar a praça para despachar com o governador, e não atravessar a cidade para despachar com o governador. Então você tem ganhos muito grandes em termos de custos, de melhoria das condições administrativas do Estado, e aí você tem um aspecto que é muito importante em termos do entorno. A iniciativa privada precisa acreditar que é para valer. E isto é só depois que nós terminarmos o concurso público. É o primeiro concurso público que se faz há muitos anos. Eu acho que desde Brasília não tem um concurso público de arquitetura de um investimento de envergadura. Sempre tinha uma carta marcada de um Niemeyer da vida para fazer o desenho. Aqui não. Queremos revelar arquitetos de uma nova geração que se unem aos de velha geração para poder conceber o nosso centro administrativo. Interessante. Já temos perguntas nesse sentido. Gisele, vou começar contigo. Vai lá. Secretário, eu gostaria de perguntar, acrescentar os desafios. Então, o primeiro desafio que será como é que essas empresas vão ser fomentadas não só a participar do projeto do centro, mas de todo esse projeto maior que é justamente habitação e criar condições para revitalização do centro. Gostaria de saber também como vai ser essa articulação com a prefeitura porque o prefeito também participou do lançamento desse programa e agora teremos eleições. Então, como é que ficam essas relações havendo uma substituição administrativa? e também gostaria de saber como serão esses contratos porque lendo o programa eu vi que serão contratos de cinco anos ou seja, também passarão até talvez da própria administração do atual, do governador Tarcísio. São investimentos grandes e muitas obras. Então, eu queria saber da longevidade porque é um programa muito bonito e realmente São Paulo merece. Então, eu quero saber como é que a gente consegue apoiar para que seja longevo. Muito obrigado. Bom, primeiro, nós... É uma parceria público-privada. A parceria vai oferecer ao investidor a construção com uma contraprestação pelo prazo de 30 anos. Ele tem o direito de explorar porque ele vai construir e vai administrar todo o complexo. Quer dizer, nós vamos terceirizar a administração do complexo. Segundo, ele vai explorar as lojas e os estacionamentos públicos que são fontes de receita para ajudar na contraprestação. Por outro lado, nós no Estado temos uma carteira que vai começar a ser anunciada de prédios próprios que serão vendidos. Serão vendidos. Nós temos aí uma carteira estimada de 1 bilhão e 800 mil de imóveis a serem vendidos. Vamos preservar os históricos. Vamos reencaminhar para a habitação alguns outros ali no centro. Os históricos nós vamos transformar em cultura como, por exemplo, Caetano de Campos. Você tira a Secretaria da Educação de lá. Vai para o novo centro. Lá, talvez, a gente desloque a escola de música Tom Jobim que paga aluguel ali perto da Cracolana. Então, ela vai para uma edificação histórica. Como tem edificações históricas no pátio do colégio onde está a Secretaria da Justiça. Ali cabe muito o Museu da História da Cidade, o Museu Indígena, tudo voltado à história. Portanto, nós temos um processo de mitigação desse risco que vai ser atraente até porque o Estado de São Paulo tem fama de ser bom pagador. Portanto, é uma oportunidade do investimento privado aplicar na coisa pública. Por outro lado, você está levando tudo, inclusive o principal, polícia. A polícia, o comando da polícia no Estado de São Paulo estará lá nos campos religiosos. portanto, é a segurança para o centro de que haverá segurança. Porque um dos grandes problemas do centro da pessoa ter medo de morar no centro é o problema de segurança. De não poder sair na rua que o celular vai ser roubado. Você tem algo sobre isso, Wilson? Para incrementar? Um pouco na pergunta da Gisele. Eu queria entender. Essa é a história da PPP. Então, na cabeça do governo, fica claro que ela vai passar de governo para governo e vai continuar com o mesmo projeto. Que os governos que vão anteceder o Tarcísio ou quem for, o projeto vai continuar. Que nós não vamos ter algo que demore mais de 20 anos igual o trem entre cidades. Desde que eu sou moleque, eu escuto essa história do trem entre cidades. e agora o Tarcísio foi na Bolsa de Valores e bateu o martelo e resolveu o problema. Lógico, vai ter uma concessionária que vai assumir a questão da obra. Essa PPP vai nos dar garantia ou vai nos dar tranquilidade que mesmo que demore 10, 20 anos o projeto final da construção de todo esse complexo administrativo, vai ter garantias que nos próximos governos eles vão continuar. Bom, vamos dar aqui um cronograma e vamos falar da gestão do Tarcísio. Isso. Não adianta eu falar da gestão da prefeitura porque isso está... Não, o governo... Governo, governo. Na gestão, Tarcísio, neste ano que nós já anunciamos o concurso, dentro de 30 dias fecha e teremos aí de 3 a 4 meses para receber os projetos. Recebido o projeto e declarado o vencedor, o vencedor terá 60 dias para fazer o projeto executivo em cima do projeto arquitetônico que foi feito. Com esse projeto executivo, eu vou poder orçar definitivamente o quanto será, levando em conta os princípios de economicidade e etc. depois de orçado, ele entra em consulta pública e aí ele vai a leilão. Vai ter batimento de martelo também lá na bolsa. À medida que você bateu o martelo, ele, concessionário, assume também a desapropriação. E a gente espera já colocar tapumes a partir de 2025, no primeiro trimestre. Colocado o tapume, aí começou. E a população passa a acreditar, porque há um descrédito sobre o centro. Tantos projetos frustrados, então é normal esse descrédito. E nós temos que transmitir crédito, temos que transmitir confiança. nós temos um governador que tira da gaveta os projetos. Eu fui vice-governador, esses projetos foram apresentados e foram para a gaveta e não foram tirados mais. E como presidente da Associação Comercial, o senhor conhece bem o centro e batalhou muito para o que está acontecendo hoje. Eu sou um centrista histórico, porque a minha empresa... É uma briga da atual gestão também, a Associação Comercial continua com essa briga por revitalizar de fato e levar a canalismo. que ela está lá no centro. Ela sofre as consequências de uma população de rua à noite na Boa Vista deitada nas marquises. Ela sofre as consequências de ver prédios de banco com mármore para estacionamento, entendeu? Então, que é uma atividade de subocupação. Portanto, todos nós temos um centro que é bonito, mas que está muito enfeiado com tudo aquilo que nós estamos assistindo. Nogueira fez um sinalzinho para a gente arrematar essa parte de centro e de revitalização. Você quer fazer uma pergunta sobre isso também, Nogueira? por favor. Acho que o tema é muito importante quem nos assiste em casa, mesmo que não seja de São Paulo, não é, secretário? Porque se der certo em São Paulo, pode dar certo no centro de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de outros lugares que também precisam de uma revitalização. Eu tenho duas dúvidas. A primeira, para atrair empresas para o centro, seria possível abrir mão de impostos ou isso geraria uma concorrência desleal, por exemplo, com outros bairros de São Paulo? E a segunda pergunta, para a gente, de fato, dar vida ao centro, não seria o caso de restringir circulação de carros, dado que o centro já é bem servido por transporte público, ônibus e metrô? Olha, Primeiro, obrigado pela pergunta, nós temos aí o aspecto da utilização, qual foi a primeira pergunta? De impostos, dá para vir de impostos. Muito bem. Eu estudei muito a Constituição, isso já tem uns 15 anos, que eu estudei o ponto da Constituição sobre o incentivo fiscal, porque diziam que era sobre desigualdades regionais. E não se admitia o conceito da desigualdade regional dentro de uma mesma planta. Eu recorri até o escritório renomado do Pinheiro Neto e fizemos um estudo pela associação que derrubou esse argumento. É lógico que você tem regiões carentes que você pode dar incentivo. Eu não vou dar incentivo para a turma do setor financeiro e ir lá para Faria Lima. Não precisa ter incentivo, eles já estão lá, mas eu preciso dar para poder atrair para o centro. E nós perdemos essas oportunidades quando Baruiri e todos diminuíram o imposto de serviço. E aqui nós tínhamos um secretário que era Turrão, não vou dizer o nome. Continua Turrão. Continua. Não, não pode mexer, não pode mexer. Porque ali você teria condições de atrair muita gente de prestação de serviço para o centro. até telemarketing, sistema financeiro. Na época... Tiveram bancos que foram para Osasco. Sim, na época o presidente da associação Vivo Centro era o Meirelles, que era presidente do Banco de Boston. Então, quando aconteceu aquilo, a primeira coisa que o Banco de Boston fez foi mudar a sede para a cidade vizinha. Porque é lógico que o incentivo fiscal que pode ser dado, ele funciona. Então, vamos estudá-lo bem. E os carros? Sobre a redução de trânsito? O carro, o carro, você já tem, você já tem hoje uma tendência de uma nova geração, de não andar de carro. É impressionante isso. Eu vejo pelos meus sobrinhos, netos, eu com 18 anos já estava babando, com 16. Mas os funcionários públicos são só da nova geração? Não são, né? Não, mas acontece. Porque eles vão para essa região. Mas aí que você está servido de uma belíssima estrutura de transporte. Metrô, trem, ônibus, estão todos ali. Ali é um entroncamento grande do sistema de transporte. Então, ele é muito bem servido. E melhor ainda se ele morar perto. Ele poder, da gente fazer um consignado, para ele comprar um apartamento da iniciativa privada, descontando do salário dele a prestação, que dá garantia para o investidor de que ele vai ter condições. E aí ele não precisa de carro. Ele vai fazer, eu posso fazer lá o edifício de uma garagem só. São muitas propostas interessantes. A gente espera que elas sejam colocadas em prática de fato. A gente tem uma pergunta, uma participação hoje da Dora Kramer, nossa comentarista lá do Rio de Janeiro. Vou abrir um espacinho para ela e depois passo para o nosso amigo Piperno aqui também. Vamos lá, Dora. Bem-vinda. Boa noite, secretário. O senhor é um homem da política, mas é um homem também da economia. Então eu lhe pergunto, o senhor ainda acredita naquela ideia muito difundida de que é a economia que comanda o espetáculo eleitoral ou não? É a política. Isso está invertido hoje. É a política que está no comando. E aí, secretário? O que o senhor responde para a nossa amiga Dora? É um misto, né? Porque se a inflação explode, não é a política. É a economia. Se a inflação está piando e está tudo em ordem, sem dúvida será a política. Mas o senhor entende que essa relação mudou ao longo dos anos? Depende da... A questão política mais voltada para a ideologia também, ela se tornou mais permanente ou mais presente? Depende da época. Ah. E o que o senhor quer dizer? Quando você hoje... É o seguinte, por ideologia, nunca se corrige uma economia com mais Estado. Está aí provado o gasto público, excedendo o gasto público. Hoje, o segredo do equilíbrio do Brasil é você ter um gasto público compatível com a arrecadação. Não adianta você aumentar imposto que vai tomar pau. Toma pau politicamente. E é uma iniciativa econômica. E o senhor entende que isso esteja acontecendo hoje, que o governo esteja favorecendo a arrecadação e mesmo assim... Ainda não apareceu. lida com previsões que não são bem aquilo que ele espera, porque o Tesouro Nacional apontou um relatório de que seria necessário haver um incremento de 129 bi para que o governo consiga acessar o superávit de 0,5 lá em 2025. Mas ainda isso não é notado na economia como um todo. Agora que começaram alguns índices de preço a variarem e afetar a par de orçamento. E aí precisa perguntar se o decréscimo de popularidade do presidente se deve a quê? Política ou economia? Portanto, tem um misto. Eu não cravo direto o que é a economia, nem cravo direto o que é a política. Dora é minha amiga desde a Constituinte. Essa conhece muito já. Vai lá, Fábio Piperno. Então, o senhor se declarou um homem do centro da cidade. E nos últimos dias, parte do centro tem sido aí atormentado pelos problemas gerados pela Enel. O senhor, historicamente, sempre foi também um fanático defensor da iniciativa privada. E o Estado de São Paulo planeja privatizar a Sabesp. Então, secretário, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Existe algum risco de que o paulistano tenha que conviver em algum momento com uma Enel da água? Aí que está. Você tem que olhar como é que foi concedida, como foi feita a concessão da água. E aí, acho que não foi bem amarrado, porque você fazer uma concessão, precisa estar tudo muito bem amarrado e muito bem previsto. No caso da Sabesp, o grande objetivo é você universalizar o processo de saneamento. Porque investir em saneamento é investir na saúde. E nós temos ainda índices muito aquém do potencial de São Paulo. Temos uma belíssima de uma empresa, mas que não cumpriu o seu papel. Então, nós estamos fazendo uma amarração devida para que nós tenhamos condições dela cumprir esse papel do marco da água, inclusive antecipando o prazo de 2033 para que haja 100% do saneamento completo para 2027, 2028. Esse é o objetivo maior da privatização da Sabesp e o Estado mantém 30% de participação para ficar de olho e não deixar solto. Agora, secretário, sobre isso que foi perguntado pelo Piper, o governo federal tem falado sobre um movimento de se retirar talvez a Enel dessa gestão a partir das complicações que aconteceram desde o ano passado aqui em São Paulo e também com um movimento bem intenso feito pela prefeitura. O senhor entende que esse ou essa seja uma decisão correta agora? Olha, eu acabei de sair do gabinete do Tarcísio. Estava conversando com ele. O senhor pode contar algum bastidor para a gente porque a gente adora bastidor. Posso tranquilamente. Adora bastidor. Até porque vai sair uma nota nesse sentido. O ministro disse que ia fazer uma denúncia, não sei. Sim, a Enel. Ah, é. E quem pediu foi o Tarcísio. Pediu a ele. Só que omitiram que foi um pedido do Tarcísio. É do jogo, né? E isso, então, já deixa claro que há uma vontade do governo e seria do senhor também como secretário? Se não está dando certo, por que você vai continuar a investir em quem não correspondeu? Tem hora que você tem que tomar atitude mais radical. A população ficou muito traumatizada com o descaso, tá? O descaso. Vamos retomar nosso rodízio aqui. Comece contigo agora, Eurcim. Secretário, o senhor é considerado o pai das meias. Foi um projeto do senhor aprovado pelo governo do Lula, mas o projeto começou com o senhor. E o senhor dizia à época que as meias seriam, teriam um impacto social extraordinário. Olhando para hoje, o senhor ainda fala isso? Surpreendeu as expectativas. eu estimava que nós atingiríamos 10 milhões de meias num espaço de 10 anos. Seria um milhão por mês. Terminados os 10 anos, continua um milhão por mês. Nós já estamos com 15, 16 milhões e vai para mais. Porque o MEI é a saída do novo contrato de trabalho na nova economia. essa história de você confiar na carteira assinada, isso já foi. O pacto é outro. O pacto de entendimento é outro. Tanto é que a nossa Previdência corre um enorme risco de não poder ser financiada porque ela ficou só sob folha de pagamento. E isso tem uma tendência de queda. Eu sempre defendi que o financiamento da Previdência devia ir por um imposto de transação. que fizesse o imposto em cima da movimentação financeira e não em cima da folha de pagamento. Porque você taxar a folha de pagamento num país que precisa gerar emprego e facilitar os contratos é uma coisa criminosa. Portanto, o MEI é a grande saída. Pergunta a qualquer setor. E dá para melhorar? Dá. Dá sim. Dá sim para melhorar. É o seguinte. Há uma restrição permanente ao MEI com uma palavra chamada precarização das relações de emprego. E não é precarização coisa nenhuma. É dar oportunidade de quem está por fora de poder contribuir para a Previdência. Talvez tenha que ter um ajuste sobre a contribuição da Previdência para que ela seja um pouco mais robusta. Mas isso não vai afetar o desejo de participar e da forma de ser contratado. E acabar com esse negócio de dizer que está precarizando o mercado de trabalho, que isso até o Ministério do Trabalho está com uma ideia antiga, uma visão antiga, sindicalista antiga e não moderna em cima de relações de trabalho. O secretário, nesse contexto, quem critica o MEI e até o Simples fala que o governo deixa de arrecadar muito dinheiro. O senhor concorda com essa crítica? Conversa afiada. Isso é de economista de planilha. Estou cansado de mostrar por A mais B que a micro e a pequena empresa pagam mais imposto do que a grande empresa, proporcionalmente. Isso está provado. Inclusive, tem economistas que fizeram estudos muito aprofundados a respeito disso, provando isso. Então, eles falam que é renúncia fiscal. Renúncia é coisa nenhuma. É um projeto gerado pela Constituição como uma nova forma de você poder facilitar e simplificar a contribuição. Você pagar todos os impostos federais, estaduais e municipais numa única guia. Quem não gosta disso é quem gosta de sofisticação por acobrar imposto. nesse sentido, o senhor vê as meias, enfim, o regime das meias até como uma antecipação do que se pretende com a reforma tributária? Eu sempre defendi que o modelo do simples era o grande modelo da reforma tributária no Brasil. Sempre defendi. eu fiz isso na época com cara duro, Pedro Everardo Maciel. Então, eu me lembro muito bem, eu era presidente do SEBRAE, das negociações que foram feitas e ele chegou a ponto de dizer pra mim, olha, eu tenho uma ideia de simplificação, mas você vai ter que me ajudar a botar alguém pra me ajudar, porque eu não posso apresentar isso dentro da receita. se eu apresentar dentro da receita eles vão fulminar. E foi assim que eu apresentei um economista chamado Mikael Gartenkraut, que foi reitor do ITA, já falecido, querido amigo, que ajudou Everardo a desenhar à noite na casa dele o que seria o conceito do simples. E graças a Deus nós implantamos por medida provisória, que foi rápido, não deu tempo da turma reclamar, porque aí o sistema é assim... Não deu tempo de ser bombardeado. Não deu tempo, porque está tudo pendurado. O que tem de penduricar ali em cima de folha de pagamento, que um morde aqui, outro morde ali. Então, para a empresa do simples, ninguém podia morder mais. Então, já estão engolindo em seco, não podia reclamar. Gisele também levantou a mão sobre tributária, não é Gisele? Isso, eu queria só complementando a dúvida dos colegas, a pauta tributária tem sido uma das pautas principais do consórcio de integração sul-sudeste. Então, eu gostaria de saber a posição do governo de São Paulo e quais são as prioridades estratégicas, então, tributariamente, sob o aspecto tributário para São Paulo, lá do consórcio, com o governo federal. Olha, primeiro, você tem um ponto que é fundamental, que é o problema da origem e destino. então, argumentava-se que São Paulo iria ser muito prejudicado com o problema de origem e destino. E o próprio governador falou, não, eu acho que não vai ser, eu aceito. Tanto é que deu muita polêmica, porque ele deu o apoio inicial à filosofia, mas era sobre este ponto específico. porque ele sabe que o Estado de São Paulo, quando você termina a história da guerra fiscal, a tendência da produção é vir para cá, exatamente pela infraestrutura que você tem. Então, a infraestrutura de São Paulo é a infraestrutura de primeiro mundo. Às vezes, a turma sai daqui e atrai de um incentivo fiscal para poder... Então, a regularização do problema da guerra beneficia São Paulo no médio prazo, em termos de economia real, da economia que funciona não com aditivos, mas sim pela própria natureza do sistema econômico. Então, sobre este ponto é tranquilo. Agora, nos preocupa no caso do IVA, é a alíquota que vão colocar. Ela já está muito alta. É isso que eu ia te perguntar, porque o senhor sempre foi um crítico empenhado de aumento de impostos e etc. Vai aumentar. E aí, eu queria saber a sua opinião, já que o senhor acompanha esse tema há tanto tempo e a gente está falando de tributária agora e o senhor também foi um dos estudiosos que ajudaram a criar o Simples e que funciona muito bem exatamente por isso, porque reduz e também torna o processo menos burocrático. O senhor acredita que isso vai acontecer na tributária ou a gente vai se surpreender não para o bem como com o Simples, mas para o mal? E vai aumentar. Vai aumentar. na hora que você analisa as alíquias... O que o senhor crê nisso? Porque ela vai afetar diretamente o setor de serviço. E o setor de serviço hoje é o maior empregador de mão de obra e vai tender a um processo de informalização, porque o IVA, quando é aplicado, é um sistema que você deduz a cadeia tributária anterior. Na prestação de serviço, você não tem cadeia tributária anterior, você tem direto a mão de obra e você taxa direto a mão de obra. Por isso, nós sempre defendemos que nós deveríamos ter sobre folha de pagamento a introdução do imposto de transação, que era uma proposta do Guedes, porque com o imposto de transação, você alivia o custo do serviço e se torna mais factível de entrar. Não falaram mais nisso, vão quebrar a cara. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui da Dora Kramer, lá do Rio de Janeiro, vamos acompanhar então. Chega mais, Dora. O senhor foi candidato à presidência da República em 1989, quando não existia o Instituto da Reeleição, mas o senhor também foi vice-governador quando já existia o Instituto da Reeleição. Então, eu queria saber agora que esse assunto volta, o Congresso traz esse assunto de volta. Qual é a sua posição? O senhor acha que a reeleição não deu certo, ela prejudica e o fim da reeleição melhora o nosso sistema político eleitoral partidário? Depois ela reclama comigo quando eu digo que ela conhece muito da história porque ela a viveu. Ela fica dizendo que eu estou chamando ela, entendeu? Ah, você está falando que eu sou velho. Não é velho, é antigo. Exatamente. Aí ela me lança uma pergunta dessa, o senhor lá em 80... Aí, ó, depois não pode reclamar. Vamos lá, secretário. Querida amiga Dora. Bom, é a mesma coisa que a carreira militar. Se você não tem mobilidade na carreira, você nunca vai promover a turma de baixo porque é a turma de cima. Então, a reeleição, ela demora para renovar os tecidos políticos. Porque o cara já entra lá para ficar oito anos. Então, são oito anos de demora para que você possa surgir com uma nova proposta. Agora, também, quatro anos de gestão para executivo é pouco. Então, eu acredito que era o projeto original de cinco anos sem reeleição. O senhor concorda com isso? Esse é o meu ponto de vista. E o senhor entende que deva ser para todos os cargos? Sim, todos os cargos executivos. Ou seja, governadores, prefeitos e presidentes da república. Sim, senhor. Então, eu só queria... Não, Piper, não vou... Primo, se abre a aula. Eu tenho respeito, né? Eu tenho respeito. É, tomar cuidado porque ele gosta de debater. Já que o Evandro e a Dora puxaram a sessão nostalgia, eu vou radicalizar isso aí, secretário. Em 1982, o senhor foi candidato a vice-governador de bala, se eu não estou enganado. Sim. do Reinaldão. Exatamente. Naquele momento, o presidente Lula foi candidato a governador de São Paulo. Em 82, aliás, em 86, vocês dois foram candidatos a constituinte, muito bem votados por sinal. Depois disso, em 89, se encontraram nessa eleição para o presidente que a Dora citou. Então, esse Lula que o senhor conheceu na década de 80, o senhor poderia imaginar que seria, por exemplo, um Lula que fosse encontrar aos abraços, aos sorrisos e tal, um governador como é hoje o governador Tarcísio, que é um político que está num campo ideológico absolutamente oposto? Você pode ser adversário, mas não ser inimigo. Em política, você não faz. O senhor esperava isso dele algum dia? Sim. O Lula é esperto. Ele é muito esperto. e o Tarcísio está ficando esperto. Secretário, vai lá, eu sim. Tempo Nostalgia, em 89, quando o senhor foi candidato a presidente, para quem faz eleição, se jogar no Google melhores jingos de campanhas, os juntos, chegaremos lá, ou está em primeiro ou está entre os primeiros. No momento de polarização que a gente vive, raivosa, porque polarização sempre existiu. Hoje a gente é uma polarização mais raivosa. O Juntos chegaremos lá, saiu de moda, ficou demodê? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, até porque você tem que encontrar um denominador comum para a ação política. Essa radicalização não funciona. Não funciona. Mas ela está sendo praticada. Como é que se aplica? Então agora o Juntos chegaremos lá. Ela tem um ponto de saturação. Vai ter um ponto de saturação. Por enquanto ainda tem muito ressentimento. Então o ressentimento é normal em termos de uma ação política. A não aceitação do próprio Bolsonaro quanto ao resultado da eleição que está gerando toda esta turbulência. Buscando arquitetar a história de um golpe que eu não acredito porque golpe tem que ser com arma. Se não tem arma não tem golpe nenhum. Então aquilo foi mesmo o jus esperneante. E vai continuar. Você vai ter agora você tem no bolsonarismo um percentual alto de adesão que é os 25 30%. No lado do Lula também você tem um alto grau de adesão de 25 a 30% e são personalíssimos. Você não fala de partido. Aqui não tem partido. Você não fala em sucessor. Não, não tem. Então são dois polos que representam os 50% do eleitorado. Que se autoalimentam. se autoalimentam. O restante está olhando. Em que momento que esse restante vai parar de olhar e se manifestar de fato? Vamos esperar o resultado das eleições municipais que também não tem nada a ver com o nacional a não ser em uma capital ou outra. O restante é política local a ser resolvida. Então aí você vai ver um quadro novo do que vai acontecer em termos das forças políticas de apoio a um projeto que possa ser um projeto de conciliação. Interessante. No último Direto ao Ponto nós conversamos aqui com o ex-governador e também que foi candidato à presidência Ciro Gomes. E numa crítica tanto a Jair Bolsonaro quanto a Lula e eu vou aproveitar que o senhor tocou em ambos os nomes para trazer essa pergunta ele mencionava que ele via muitas coisas parecidas nesse governo. Embora eles tivessem ideologias diferentes eles são iguais. Ele trouxe essa comparação em relação à economia em relação às medidas que são tomadas. O senhor foi assessor especial de Paulo Guedes e integrou aquele governo também já conheceu mais do governo do PT lá atrás. O senhor entende que esses dois governos como disse ou como mencionou num tom de crítica a Ciro Gomes tenham coisas muito parecidas mesmo do seu ponto de vista? Bom, primeiro eu tenho que dar uma explicação de por que que eu fui trabalhar com o Paulo Guedes porque em 1989 quem escreveu o capítulo econômico do meu programa de governo foi o Paulo Guedes por ser liberal. E o meu projeto era um projeto liberal era o primeiro projeto liberal. Quando se falava em liberal naquela época hoje ele está com toda a força como corrente hoje mundial. Como corrente mundial. então quando o Paulo foi com o Bolsonaro e ganhou a eleição ele me ligou e falou nós sonhamos juntos agora você tem que vir aqui me ajudar a realizar o sonho. Mas não vai ser fácil hein? Porque o cavaleiro eu confio agora o cavalo é meio passareiro. e de fato o Bolsonaro ele foi muito firme com o Paulo sempre foi muito firme ele apostou muito no Paulo agora a convicção liberal dele é um pouco um pouco menos como falou o Lula um pouco menos Fala o pessoal do interior né? É um pouco menos não era essa tanto é que o Paulo sofreu muito em termos de determinadas medidas que tinha que implantar mas ele sempre foi muito correto isso o Paulo sempre fala foi de uma correção extraordinária já o Lula também sob o ponto de vista de convicção é é meio escorregadinho embora o PT seja corporativo portanto ele quer estatal quer mais estatal quer mais emprego em estatal acredita que o Estado é o grande condottiere é da geração de emprego e não é quer dizer é a iniciativa privada portanto você tem pontos de similaridade até porque o o essa similaridade seria mais em tons políticos do que de fato em medidas econômicas e etc porque é difícil você falar qual é a convicção do Lula o Lula é uma metamorfose ambulante né ele e é esperto porque ele se adapta se adapta aqui se adapta lá ele é um político de esquerda hoje a turma disse que o Lula nunca foi de esquerda a turma diz mas ele faz a política para agradar a esquerda e quando vai para a esquerda se ferra ele tem que sempre estar no centro para poder levar a mensagem vamos lá Gisele eu queria encerrar a sessão nostalgia e perguntar sobre perspectivas de futuro secretário qual é quem são os possíveis presidenciáveis e qual seria então um modelo econômico que levaria o Brasil realmente adiante diante dessa dicotomia que de repente às vezes é tão convergente num mesmo ponto de vista eu sou convicto do caminho liberal sou convicto e você tem que ter paciência para deixar que as coisas e as forças de mercado ela eu acredito no mercado eu tenho fé no mercado era como o Roberto Campos dizia o Fernando Henrique respeita o mercado mas ele respeita o mercado mas não acredita eu respeito e acredito então é uma questão de convicção tenho estado muito com o Paulo Guedes que ele está assumido porque ele não quis entrar nessa polarização mas ele tem uma cabeça muito aberta do que é o mundo hoje conhece tanto é que ele foi convidado pelo Vargas Llosa para assumir a FIO a Fundação Internacional de Liberdade que deverá começar a surgir aos poucos aqui congregando todos do pensamento liberal nesse movimento mundial para não confundir com os movimentos de extrema direita nós somos centro direita e a centro direita dialoga com a centro esquerda por isso o que é ser liberal democrata o democrata conversa democrata aceita argumentos então você não vai implantar um regime puro você vai mitigar você vai ter condições mas o caminho é esse está demonstrado pelo resultado das estatais que já piorou porque teve intervenção no processo a salvação do país na pandemia isso daí foi objeto de um estudo mundial o Brasil foi um dos um dos países que melhor se comportou na pandemia porque não deixou a peteca cair manteve o sistema de emprego aí vem o problema da vacina discussão da vacina mas se você olhar a condução do processo econômico pô nós saímos melhor do que entramos após uma pandemia e uma guerra então eu acho que o modelo está certo agora pena que possa estar sendo desvirtuado quer falar Nogueira eu quero Evandro pegar um assunto da ordem do dia a possível cassação do senador Sérgio Moro Sérgio Moro muito atrelado a Lava Jato que do ponto de vista do combate à corrupção teve os seus frutos benefícios e por outro lado muito se diz que a Lava Jato atrapalhou demais a economia em especial o setor da construção quando o senhor pesa na balança as duas questões a Lava Jato foi boa ou ruim para o Brasil olha primeiro ela foi boa 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 porque revelou um esquema que não é mentira ela foi só anulada por questões jurídicas não se contestou conteúdo isso deixa a gente com gosto muito amargo na boca muito amargo agora se o juiz Sérgio Moro exagerou pode ser que tenha exagerado até porque o grande erro dele foi assumir a política se ele tivesse ficado quietinho lá no lugar de juiz ele tinha que teria mantido muito mais o carisma e a aura daquilo que foi feito segundo sobre o prejuízo das empresas é lógico que a empresa foi prejudicada pela ação dos seus donos e não dos seus funcionários essas empresas teriam que ter mudança de mão como foi o PROER logo que se foi implantado o plano real dos bancos que quebraram tá certo? porque estavam na bicicleta e o que que fizeram? tira a direção e passa a direção pra outro né? essas empresas teriam que ter afastado os seus titulares e punido o patrimônio dos titulares mas não punir a empresa e seus funcionários porque nós tínhamos um subproduto que era o produto principal que é a inteligência da engenharia brasileira concentrada nessas empresas então nesse ponto a forma como se agiu eu acho que foi prejudicial tem algo sobre isso? então mas sim a Lava Jato não tem um pouco de culpa ou não tem culpa nesse processo de não proteção das empresas? e veja a Lava Jato não misturou os donos com a empresa a empresa com os donos e virou uma coisa só? ela foi e constatou a roubalheira constatou a roubalheira foi pra punir a roubalheira caberia ao governo ao invés de fazer acordos de leniência com a empresa já fazer a chamada da intervenção reconhecer que houve uma gatunagem generalizada e que faria a separação para o custo da gatunagem ser assumido com o patrimônio dos proprietários hoje os proprietários estão todos aí com seus respectivos patrimônios e já sendo perdoados os acordos de leniência isso é uma frustração na gente muito grande o senhor toca num ponto muito importante que é o fato de que os donos acabaram de alguma forma sendo poupados e por exemplo o livro da Malu Gaspar que fala sobre sobre Odebrecht é um livro uma obra que trata de uma empresa envolvida em escândalos em casos de corrupção mas desde os anos 70 e algumas começaram antes disso o que o senhor acha que esses esquemas se perpetuaram por tantas décadas de forma impune? porque era o sistema que funcionava no Brasil eu sei porque eu fui candidato em 89 e sei como trabalhavam sei como influenciavam sei como é que se utilizava da mídia conivente com este processo então você tinha um sistema tanto é que quando foram pegos falaram pô mas sempre foi assim porque que agora sou eu o culpado sempre foi assim então sempre tiveram um combo que unia a empresa de engenharia o projeto a empresa de publicidade porque ela chegava por exemplo num país e já levava o combo completo pro governante você faz a obra aqui a propina pra poder financiar a tua campanha e ainda dou de graça uma agência de publicidade pra fazer um marketing político assim foi quando começaram o rastrilho da Lava Jato em países sul-americanos era um sistema quer questionar algo sobre isso também complementando justamente a Lava Jato além de ter revelado os esquemas ela mudou o perfil do eleitor brasileiro ela mudou o interesse do brasileiro pela política porque muito se diz que antes o brasileiro se interessava sabia a escalação da seleção e depois hoje ele sabe os nomes de todos os ministros do Supremo dos políticos então ela teve essa contribuição de trazer o brasileiro mais pras ruas pra política pra esse interesse contribuiu pra democracia brasileira? olha pras ruas eu tenho visto que sim tenho visto que sim agora acreditar que o brasileiro porque aí você tem uma consciência de uma classe média né que é o taxpayer agora você tem um restante que não é o taxpayer ele tem complexo de súdito né o rei é bom né ele me dá educação me dá saúde me dá bolsa família então ainda é uma relação muito fisiológica com a política muito fisiológica e não é pouca gente é um um monte de gente então como é que você vai mudar isso no tempo muda com educação mas não é o que eu tenho visto no curto prazo nesse sentido eu acho que mais a frustração da Lava Jato mais deseducou do que educou agora secretário eu queria perguntar pro senhor sobre a questão que remete ao empreendedorismo né já que é uma bandeira muito forte sua recentemente houve a criação do ministério do empreendedor né e foi uma criação meio atabalhoada porque houve ali uma mudança de cargos entrega de cargos para alguns partidos nessa história toda houve a movimentação e o ministro acabou se tornando então assumindo um ministério mas ainda sem ter uma equipe formada sem entender ou sem dizer muito bem como que esse ministério atuaria o senhor entende que haja necessidade desse tema ter esse protagonismo mas para que ele de fato faça a diferença a construção a costura política ela precisa também ser muito bem feita e não depender apenas de toma lá da cá com partidos muito bem uma boa pergunta é micro e pequena empresa representa 95% do universo empresarial do universo empresarial brasileiro e normalmente ela fica jogada no porão do MIDIC que é o ministério da indústria e comércio porque lá é política industrial então tem o domínio da turma do subsídio uma que não vive sem o subsídio está sempre lá nas comissões e tal e a micro e pequena empresa ela não era olhada e os economistas falam então a Dilma ela resolveu criar o ministério mas ela resolveu criar o ministério com a consciência de criar o ministério me chamou por quando eu era vice-governador deu um rolo danado mas eu fui fui porque era uma questão de bandeira tá e ela foi extremamente correta ela me colocou diretamente ligada ou a ela se não me engano durou pouco mais de um ano esse ministério né ele foi o ministério foi criado em 2013 em 2015 por conta já da reforma administrativa que o Levi fez ela veio muito chorosa até eu vou ser obrigada a fechá-lo mas você vai pro Sebrae lá tem dinheiro tá e nós vamos continuar a política e segundo você vai ter uma sala aqui no palácio eu e o presidente do Sebrae com uma sala no palácio comandando o processo da desburocratização portanto era uma ação orientada de governo hoje eu não sei como é que foi acertado é um político experiente é um político experiente o conselho que eu dei foi utilize o Sebrae como estrutura não precisa criar outra estrutura o Sebrae tem uma estrutura nacional com recursos que dá pra poder fazer a política espero que ele tenha sucesso o senhor acredita que ele terá sucesso o senhor mencionou o que o senhor espera mas a partir da conjuntura do cenário político ao redor dele o senhor entende que ele terá sucesso até porque o senhor tinha um cenário político diverso a presidente te apoiando com uma sala que querendo ou não lhe trazia o poder de estar próximo do presidente coisa que não existe hoje coisa que não existe hoje está abaixo de um vice-presidente não tem relação direta tem relação com o presidente mas não é uma 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 identidade direta com o palácio do Planalto o senhor não o senhor foi para o Sebrae mas continuou com o status de ministro deixa eu te colocar o seguinte aspecto nessa questão tudo que eu consegui e conquistei foi por unanimidade no Congresso Nacional a força da micro e pequena empresa está no Congresso porque isso foi vendido através do tempo da importância do pequeno na geração de emprego na distribuição de renda então hoje de PT ao PSOL se vota em conjunto em favor da micro e pequena empresa eu fui uma espécie de articulador desta ação porque se eu dependesse do Ministério da Fazenda tomava pau em todas então eu tinha quantas vezes o Congresso aprovou o Ministério vetou e o Congresso foi lá e decubou o veto portanto o ambiente político em favor do pequeno empresário ele é total eu espero que o ministro saiba utilizar esta força e que o Lula não atrapalhe vai lá Nogueira secretário a questão do empreendedorismo do investimento no Brasil quando a gente conversa com empresários e a gente pergunta hoje qual é o grande entrave do Brasil a gente esperaria como resposta talvez carga tributária elevada juros elevados infraestrutura precária mão de obra ruim e no entanto o que eu mais ouço dos empresários é insegurança jurídica e sempre relacionado ao Supremo Tribunal Federal a gente vem acompanhando há vários anos muitas polêmicas envolvendo muitos ministros talvez o símbolo disso seja o Alexandre de Moraes mas não só ele qual a sua visão sobre o Supremo Tribunal Federal e mais do que isso sobre a insegurança jurídica que afasta investimentos no Brasil alguém já disse eu não sei quem é o autor mas eu sempre repeti que no Brasil até o passado é imprevisível Paulo Pedro Malan Pedro Malan não sei de quem ele copiou mas é correto vai sendo copiada por gerações vai vai então nesse nesse caso de fato você tem uma instabilidade quando o Supremo deixou de interpretar a lei para querer fazer a lei né então isso gera uma insegurança muito grande eu espero que o Supremo rapidamente recupere o seu eixo até porque eles não foram votados para isso tem alguma questão sobre isso Piperno ou quer mudar o assunto eu tenho já que falando em citações tinha uma do do Churchill que dizia que se o político quer ser vulcão ele tem que ter a boca fumegante e aí eu queria perguntar a base nisso para o senhor o seguinte no Brasil isso para mim é um tema muito muito sério no Brasil se fala muito em abertura da economia agora o Brasil tenta negociar o acordo com a União Europeia que a França trava mas também historicamente quando o senhor chega por exemplo na Fiesp olha eu sou a favor de abertura a gente precisa sair para o mundo mas olha o meu setor ainda precisa de alguma salvaguarda como é que o senhor vê essa mentalidade do empresário brasileiro que tanto enfim proclama as benesses de se abrir para o mundo menos o setor dele é isso é um é um vício do da visão corporativista de Estado onde é tudo pelo Estado nada contra o Estado esse é o social nacionalismo que era a doutrina inclusive da escola superior de guerra e que tinha a sua mais clara expressão no corporativismo né que era a faceta do nazismo né então nós tivemos governo com cultura nazista Getúlio foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos através da concessão através do BNDES através do imposto sindical para as entidades representativas então todas elas viveram em torno do Estado não quiseram se arriscar para ir para mercado quem vai para mercado aqui é pequena e média empresa essa no ambiente da pequena e média empresa você tem a real visão de mercado nas grandes empresas sempre é reserva de mercado através da legislação e se tornam associados do governo na busca de arrecadação por isso elas têm o conceito de quase oligopólio para impor preços para repassar o custo tributário esse é um vício da estrutura que nós temos que desmamar enquanto você não desmamar essa estrutura eu sou a favor de botar a turma para correr mesmo põe para correr vai agora já estão falando da proteção da indústria automobilista você está impedindo a gente de ter acesso a coisa nova de ter ah mas como é que fica sai correndo atrás vai lá fazer melhor os caras estão fazendo melhor você tem que ter competição mesmo falando sobre essa questão de desmame ou não nessa segunda-feira foi publicada uma decisão pelo presidente do senado que mantém a desoneração da folha de pagamento para os municípios e isso derruba a medida provisória que foi editada pelo governo federal que agora vai voltar a discutir esse tema essa possibilidade de acabar com esse benefício mas por meio de projeto de lei como é que o senhor analisa a concessão entre aspas desse benefício aos municípios e esse embate que foi criado entre o governo e o congresso sobre manter ou não a desoneração a desoneração em cima de município e em cima de empresa foi sobre 17 setores só que esse não não está certo porque só ah porque são os que mais os que mais empregam isso é tudo distorção de sistema nós precisamos ter um sistema universal de arrecadação ou de financiamento da previdência que enquanto continuar sob folha de pagamento com oneração ou desoneração vai quebrar a cara e diante dessa possibilidade do governo apresentar um projeto de lei que tipo de debate ou discussão ou até estudo que o governo deva fazer para trazer algo então que vá nesse caminho que o senhor acabou de apresentar vai ter que mudar a base de tributação agora quem tem coragem de botar o guiso no gato o Marco Sintra pois as expressões desse programa tão maravilhosas Marco Sintra pois tiraram vamos lá vai lá Wilson bom a gente falando em a gente está falando em vender o Brasil para fora muito se fala que o governo anterior se fechou para o resto do mundo e o governo atual vem se abrindo mas sem estratégia é isso? eu acho que o mundo olha o Brasil com os mesmos olhos um país com potencial extraordinário a partir das nossas vantagens comparativas e competitivas o Brasil é solo e subsolo essa é a nossa força essa é a nossa força o solo está demonstrado aí ninguém segura o Brasil em matéria de agricultura não segura a Europa está se borrando de medo com o acordo e a França ainda mais lá com o Macron que vem passear brincando de índio na floresta com o Lula então para nós objetivamente você tem parcerias por exemplo com o Oriente principalmente o lado China Japão para quem não sabe quem financiou a cultura no Cerrado foi a JICA que é a agência de cooperação japonesa porque eles olharam vou depender no futuro do grão dessa imensa nação para não ficar dependendo dos Estados Unidos que foi quem me humilhou na guerra então essa explosão nossa só está faltando a nossa frente para o Pacífico para a gente não ter que dar a volta pelo canal de Panamá para poder ir direto com essa parceria então o mundo está esperando as iniciativas nossas proativas no sentido de usar as nossas vantagens comparativas e competitivas e as nossas autoridades estão acertando na articulação para chegar nesse caminho muito não enxergam só para complementar não enxergam não enxergam só para complementar a pergunta do Evandro então e pegando um gancho no que o senhor disse então como é que o senhor vê esse projeto rota da integração que prevê inclusive algumas saídas lá para o Pacífico mas isso daí faz tempo que se fala os Estados Unidos nunca quis isso porque os Estados Unidos é um estado com duas um país com duas frentes ele tem a frente atlântica e a frente pacífica ele jogava nós só tínhamos a frente atlântica se nós por ferrovia e não por rodovia penetrarmos a floresta amazônica para poder chegar no Pacífico porque que eu falo ferrovia porque a intervenção é menos danosa e mais controlada do que se você fizesse rodovia então você fazendo a transpacífica com o escoamento desta imensa produção do nosso centro-este do nosso nordeste hoje o grão está lá no sul do Piauí no sul do Maranhão no oeste da Bahia toda ela querendo vir para Santos já sai direto não precisa dar essa volta toda esse é um potencial que o Brasil tem um acelerador nuclear e só para a gente finalizar essa parte já passo para você Gisele mas então o que o senhor entende que falte das autoridades para abraçar de fato esse talento que o país tem além das questões que já são feitas claro em relação à agricultura ao desenvolvimento de tecnologia a concessão de crédito e etc é que nós temos uma ideologia urbana contra o agro é ideologia o agro que prejudica é o agro na natureza não existe melhor conservação do que o agro hoje aqui no Brasil em termos de consciência em termos de preservação de recursos naturais então nós estamos sendo difamados no mundo pelos que tem medo da concorrência e internamente os inocentes úteis os burros úteis fazem coro com o nosso inimigo vai lá Gisele era exatamente essa pergunta que eu ia fazer meio ambiente que é um tema sempre muito espinhoso muito antipático e parece ser sempre o recurso internacional usado justamente para frear esses avanços do Brasil então como vencer essas questões que são sempre colocadas a França inclusive sempre vem aqui nos criticar que nós desmatamos que nós não cuidamos até o ministro Paulo Guedes sempre fala é mas nós preservamos a gente ainda tem floresta aqui vocês é que não tem aí vem aqui querer falar da nossa floresta houve até discussões de como o mundo deveria contribuir financeiramente para que preservássemos as florestas então como vencer esse desafio dessas acusações sempre relacionadas ao meio ambiente a falta de preservação olha isso é uma hipocrisia e uma falácia isso nós sabemos a realidade vai vencer até porque a Alemanha está desesperada batendo na nossa porta para comprar o hidrogênio produzido a partir da nossa economia que nos permite ter a maior matriz de energia limpa do mundo quer dizer nós em matéria de energia estamos na frente do mundo inteiro então dentro desta linha a Alemanha está vindo muito o Paulo Guedes organizou um seminário no palácio e trouxe empresários alemães todos interessados que a Alemanha por conta da guerra da Ucrânia teve que voltar para o carvão voltar para o carvão não existe coisa mais poluente então eles sabem que eles não podem cobrar ninguém enquanto eles não resolverem e quem é que vai resolver o problema é Brasil eles estão aqui fizeram um projeto em Ubatuba agora não sei se vocês viram no jornal não sei de quantos bilhões de euros que eles estão investindo exatamente nessa produção de hidrogênio para ser exportada então é só ter paciência e enfrentar a falácia quer acrescentar Gisele é isso agora eu queria te fazer uma pergunta também aproveitando que o senhor tem um amplo conhecimento sobre liberalismo acredita muito nisso e a gente tem um governo na Argentina que veio com um discurso de ultraliberal e que tem aplicado várias mudanças relacionadas à economia mas que está com uma dificuldade muito grande de implantar isso permanentemente por conta da discussão com o congresso naquele país como é que o senhor vê as atitudes que foram tomadas por Javier Millet até agora voltadas para isso e essas atitudes elas condizem com um liberalismo um ultraliberalismo bem aplicado digamos assim olha é difícil você afirmar porque ele veio numa posição radical exatamente a Argentina tem um grande problema a Argentina não tem para-brisa só tem retrovisor então a Argentina sempre olhou para trás não olhou para frente e ela é contaminada pelo peronismo vai lá corporativista é é nazifascista de de concepção porque Perón era Perón Getúlio Salazar Franco Hitler Mussolini são todos de uma mesma geração a Argentina ficou no estado ultrapassado e tentaram de todas as formas renovar falando do passado e não conseguiram vem o Millet e fala está tudo errado e vamos enfrentar e aí está tentando desregular tudo todos os setores é é muito violento né precisa ver se ele vamos torcer para que ele consiga baseado no seu conhecimento o senhor acha que ele vai conseguir? se ele reduzir a inflação que é o maior flagelo da Argentina nós já passamos por isso nós reduzimos a inflação e elegemos presidente da república que não tinha a mínima chance de se eleger o Fernando Henrique foi eleito por conta do plano real que deu certo e derrubou a inflação se ele derrubar a inflação para valer aí ele vai poder implementar aquilo que ele está pensando a inflação vem diminuindo embora esteja num número ainda bastante tem que derrubar está acima de 70% né se não me engano ao ano não é 270% 270% caindo um pouquinho a taxa mensal mas a anual e a anual subiu e a gente também tem registrado na Argentina uma elevação do número de pessoas na linha de pobreza ficando entre 50 e 60% a partir desses dados o senhor entende que esse caminho ele pode funcionar mesmo com esses mesmo com essas consequências que a gente vem acompanhando pelo menos neste momento desde que ele entrou neste cargo olha quando eu era candidato à presidência nós prevíamos um choque da economia inclusive com venda estatal e diminuição da dívida exatamente para baixar a inflação mas isso significava um sacrifício da população para isso nós criamos alguns programas de socorro à população pobre tanto é que levamos até o professor Bulhões na fundação Getúlio Vargas o plano para ver se ele abençoava porque ele era contra esse negócio de assistência aí ele olhou e falou tá bom eu concordo desde que seja temporário ou seja você tem que ter um plano de assistência aos mais pobres no período da transição que você está em combate custe o que custar vamos lá Wilson Fifi você nos relatou quando deixou o ministério da micro e pequena empresa na Dilma ela te colocou no Sebrae e falou é aqui que nós é através do Sebrae que nós vamos fazer a política pública para micro pequena aqui no estado de São Paulo nós temos o Sebrae estadual que é o Nelsinho o nosso Réveen Costa o governo de estado faz política da micro empresa através do Sebrae também ou como você está sentado lá como secretário existe uma atenção diferente e o legislativo porque muito muito se fala da câmara federal para impulsionar a micro empresa e o legislativo estadual não consegue ter um papel para ajudar micro empresas também toda legislação ela é federal toda legislação então tudo que você vai mexer é um conjunto comandado pelo federal a assembleia tem pouco a fazer e aqui também a secretaria tem pouco a fazer a não ser mexer no crédito como eles estão procurando mexer e procurar a secretaria da fazenda a secretaria da fazenda a secretaria do desenvolvimento econômico que tem a investe peraí a desenvolve porque aqui é o contrário a investe não tem dinheiro e a desenvolve que tem dinheiro posso de louco eu me confundo então através da desenvolve são paulo que seria o nosso banco eles estão evoluindo linhas de crédito voltadas especialmente para o MEI Nogueira secretário de quem é a culpa dos juros altos no Brasil os bancos bom juros altos no Brasil é porque você tem um estado que gasta mais e ele então concorre com o mercado mas o juro na ponta para o consumidor para o empresário o juro na ponta para o consumidor e empresário ele vem dentro de um processo em cadeia que os bancos nunca quiseram aplicar o credit score que seria o sistema de diferenciação de crédito a partir do risco que se oferece para eles era mais fácil tocar lá no alto é um cinco que domina nos Estados Unidos você tem seis mil bancos locais no Brasil nós temos cinco e que não são locais captam de todos para emprestar para alguns e quando chega o pequeno só se dá prata a quem tem ouro se ele tem bens para dar em garantia ele tem um empréstimo melhorzinho se ele não tem bens para dar em garantia pau nele então ele se o cara não pagar aquele que está pagando já está pagando pelo outro daí ele bota um spread lá em cima a luta pelo credit score pelo cadastro positivo ele foi regulamentado há pouco tempo o cadastro positivo é como no seguro de automóvel depende do perfil do usuário se você é garoto dos oito anos a taxa é uma se você é uma senhora de acima dos trinta anos que é mais cuidadosa a taxa é outra se o teu carro você guarda na rua ou guarda na garagem tem diferença de taxas é a mesma coisa o credit score de quem paga direito paga em dia ele tem que ter uma taxa diminuta aqui joga-se na média para o alto porque não tem concorrência no sistema a nossa esperança eram as fintechs que estão entrando no mercado mas como veio a alta da taxa de juros do governo beneficiou os bancos e as fintechs ficaram em compasso de espera esperamos que a taxa de juros diminua embora com essa perspectiva de inflação nem tanto para que a gente possa fazer com que a concorrência no sistema bancário vingue a gente está caminhando para os últimos 10 minutos mas dá tempo de fazer mais um giro e perna eu vi que você queria fazer uma pergunta eu achei perfeita a resposta porque então de fato o senhor trata dessa cultura de juros altos que os bancos do Brasil tem está muito arraigado e veja olha só de quantos aspectos culturais o senhor já abordou hoje então o dos bancos das grandes empresas do Brasil avessas ao risco de por exemplo grandes empreiteiras que conviveram com esquemas de corrupção por muitas décadas eu pergunto para o senhor o seguinte como é que a gente muda todo esse caldo de cultura tão arraigado assim em grandes organizações é uma boa pergunta então eu vou eu vou lhe dizer o Brasil tem um estado centralista e para você mudar essa realidade você tem que ter uma mudança radical no sistema de representação eu sou a favor do voto estrital sou a favor do voto estrital no congresso todo mundo é a favor do voto estrital para o ano de 2090 quando não der para eleger nem bisneto nem nada mas todo mundo faz um discurso muito bonito nesse sentido tem um projeto aprovado no senado que está na câmara e eu acho que é por aí porque a hora que você coloca a responsabilidade pode ser um misto para começar mas com uma representação de base você vai partir para essa descentralização das decisões de poder hoje é muito concentrado e quando concentra beneficia o grande que chega lá com o pires na mão mas consegue pagar uma passagem de avião para Brasília que está caríssima agora aproveitando que o senhor está falando dessa relação entre legislativo e também executivo como é que o senhor já integrou já esteve nessa casa e já ocupou cargos em ambos os lados eu queria entender como é que o senhor analisa essa relação hoje o senhor percebeu uma mudança muito brusca na forma como ela acontece ao longo dos anos porque muitos apontam hoje o empoderamento do legislativo em relação ao executivo e a partir disso como é que o senhor avalia as decisões que são tomadas pelo executivo hoje e a maneira como elas são barradas ou não e discutidas pelo legislativo ou pelo congresso toma lá da cá mas isso sempre existiu não agora é impressionante pelo poder que tem as emendas isso foi na época lá do Rodrigo Rodrigo Maia na presidência que para poder se manter então havia uma fragilidade de estrutura de governo e para poder garantir a estabilidade rasgou-se o caixa ou rasgou o caixa não arrombou o caixa em favor das emendas parlamentares então é assim que o Brasil está sendo administrado hoje e qual que é a consequência para o senhor precisa ver a qualidade desse recurso que está sendo enviado se ele faz parte das prioridades do investimento do Brasil que no seu conjunto o parlamentar vai orientar ou se vai ser para distribuir dinheiro no varejo de beira de eleição mas essas relações não existem em todos os executivos seja ele estadual não com essa intensidade era muito mais barato hoje é muito mais caro muito mais caro nessa linha secretário o senhor falou sobre o voto distrital teria espaço para um redesenho institucional mais radical além do voto distrital eventualmente até a discussão de uma nova constituição com menos artigos mais enxuta diferente perdemos essa oportunidade eu fui o autor num dispositivo constitucional que dizia que num prazo de cinco anos a constituição seria revista pelo mesmo quórum de votação da mesma maioria mais um tá o que que a gente esperava bom fizemos uma constituição que foi extremamente detalhista porque era a república do que era o meu todo mundo botou o que queria na constituição então nós teríamos que ter um enxugamento dessa constituição porque tem muita coisa que é de lei complementar e não de constituição e a diferença é o quórum daí você fica engessado com um quórum muito alto quem me chamou atenção antes de eu ser eleito na constituinte o Roberto Campos me levou um aluno dele de pós-graduação que ele orientava e era um português né e esse cidadão português me falou doutora Fife cuidado com a constituinte porque as neiras se faz por maioria absoluta e a correção das neiras depois precisa de quatro quintos dos votos que era a constituição dos cravos portugueses esse cidadão nada mais nada menos era do que o Cavaco Silva que se tornou depois mas aquilo ficou na minha cabeça então quando terminou eu falei vamos botar um dispositivo a turma aceitou daqui cinco anos vamos ter uma eleição presidencial o ano que vem que é a primeira virá um projeto modernizador para o país e aí nós teremos condições de fazer essa alteração e aí o que aconteceu foi o que aconteceu a modernização não era modernização coisa nenhuma aconteceu o impeachment assumiu o Itamar muito inseguro muito inseguro e ele estava às vésperas da convocação dessa reforma aí acharam por bem não fazer devido a instabilidade e nós perdemos a grande oportunidade de fazer a reforma fizemos umas coisinhas lá muito simples mas não foi no âmbito da questão agora todo dia tem PEC todo dia tem PEC só para a gente arrematar nossa conversa aqui estamos com menos de dois minutos agora secretário o senhor já foi vice-governador em algum momento ao encampar esse cargo com Geraldo Alckmin o senhor entendeu que ele poderia se aliar ao presidente da república hoje Luiz Inácio Lula da Silva e ser vice deste presidente num terceiro mandato pelo que eu apanhei do Geraldo já lava a roupa suja aqui já no direto não ele queria caçar meu mandato porque eu aceitei o cargo de ministro mas eu não ia ficar lá porque eu não tinha o que fazer porque vice é expectativa de poder não é poder não é poder e ali ele me colocou nas PPPs mas nunca concordou com o PPP então não gostava e aí um dia a Dilma me faz o convite e eu falei não estou fazendo nada eu vou ah ele ficou muito bravo ficou muito bravo vocês se acertaram depois? não nunca mais até hoje essa rusa ainda está presente? nada nada pessoal nada mais passou passou agora quando eu ouvi ele gritando Lula e cantando a Internacional Socialista eu meu Deus o senhor se assustou? eu assustei não teria ele expectativa de poder ao querer ser vice de Lula? pode ser se a Janja deixar o senhor aceitaria um cargo de ministro caso Geraldo Alckmin fosse presidente da república? eu estou muito bem aqui com meu amigo Tarcísio a quem respeito muito grande governador a resposta está mais do que dada então secretário foi um prazer recebê-lo obrigado por conversar conosco responder os vários temas uma maneira muito bem humorada de trazer também vários dos ditados populares ao longo dos anos Wilson obrigado foi um prazer recebê-lo Gisele você é sempre bem vinda por aqui muito bom compartilhar um espaço novamente contigo obrigado Nogueira que bom reencontrá-lo Piperno nos vemos todos os dias em 3 em 1 obrigado pelo convite e a você também que ficou conosco até agora muito obrigado pela tua companhia e audiência a gente se vê ao longo aqui da programação da Jovem Pan uma ótima segunda-feira ótima semana a todos vocês fiquem com Deus tchau A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias usadas para atrair e criar conexão um conjunto